Estamos juntos e em definitivo a partir de agora com imagens da Arena Condá, é grupo 7, o grupo mais equilibrado da Comebol Libertadores Bridgestone e tem chape na tela do Fox Sports com exclusividade encarando o Nacional do Uruguai. Que o país inteiro acompanha só aqui no Fox Sports e a bola rola! Deu uma escorada para o Reinaldo, ele avança lá pelo lado esquerdo, é acompanhado pelo Álvaro Gonzales, Reinaldo, olha o cruzamento, olha o Hélio do Paulista, furou o Polenta, azedou ali o Polenta e quase que a chape aproveitou. Aí tentou sair jogando o João Pedro, não conseguiu, o Otávio manda para o baixo, pega no meio, atenção, Rodrigo Aguirre! Essa foi para deixar o torcedor da chape gelado, hein? O Rodrigo Aguirre, veja aí, com a canhota, a bola triscou o travessão e foi embora. Começou lá na base do Flamengo, Rossi. Aqui o Reinaldo, devolveu para o Luiz Antônio, saiu o cruzamento, o Hélio do Paulista, bate e repate, quase deu para o Rossi! Volta com o Reinaldo, Arthur Kaique passa, é para ele mesmo, endereço certo, dominou, ajeitou, driblou, caiu na área, penalti! O Tálvaro fez o pênalti no Arthur Kaique, vibra, fica feliz! Está todo mundo junto com a chape, torcida do Nacional ali atrás, dando aquela secada, lá vai Reinaldo, vai tocar a música ou não vai, hein? Correu o Reinaldo, bateu, toca a música, é gol da chape! Gol! Reinaldo com dancinha e tudo, vamos, 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 chape! E que cobrança perfeita, veja por esse ângulo, o goleirão foi para o outro lado, o Conde escolheu o lado errado e o Reinaldo saiu para comemorar e fazer a festa da galera da Chapecoense. E dá-lhe dancinha e dá-lhe Chape! 1x0 Chapecoense e Edmundo Queçada! A alegria dos jogadores da Chape em defender esse time é incrível, né? Álvaro Gonzalez, o Tálvaro cruzou na área, opa, foi bem o Arthur Moraes! Agora é administrar e esperar o espaço para marcar o segundo gol. É isso aí, e lá vem a Chape para conferir, João Pedro no canto, espalmou o goleiro, Conde e a bola volta para o Wellington Paulista, que fez o pênalti agora há pouco no Arthur Kaique. Lá vem Reinaldo, abriu o jogo, tocou na esquerda, sai o cruzamento, João Pedro, o Wellington Paulista de cabeça, toca a música! Música não toca, não! Não aperta o play! Marcou falta do Wellington Paulista, é isso, Carlos Simon? Exatamente! Tem que jogar mais futebol, jogar como ela fez até chegar ao primeiro gol do Reinaldo. É isso aí, bola na frente. Esse é o Aguirre, hein? Bola nas costas, chegou, cruzamento, Aguirre, gol! 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 Do Nacional! É gol do tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo, Rodrigo Aguirre! Numa boa jogada aqui na esquerda, envolvendo o Kevin Ramírez, que levou no fundo, cruzou e de chapa de primeira, pegou o Rodrigo Aguirre! A bola passou entre as pernas do Natan e do Arthur Moraes! É bola na rede! Tudo igual na Arena Condá, um a um! Leandro Kessata! É, eu considero o seguinte, o Edmundo falou de pilha, né? A Chape parou de jogar e começou a disputar de forma mais intensa as jogadas e a reclamar mais essas jogadas, né? Às vezes isso desconcentra um pouquinho o time. Ações certas no jogo 3x2 nesse placar aí para a Chape. Aí a bola foi deseada pelo Hugo Silveira. Ramírez veio de trás, olha o Gonzalez chutando, que defesa do Arthur Moraes! Salvando a ponte, fazendo uma defesa digna do Danilo, né? Que tantas e tantas defesas milagrosas fez. Um a um, Chapecoense e Nacional, Apodi. Lá vai o Rossi, Rossi tá com tudo, partiu pra cima, passou, que nem um raio, Eliton Paulista de cabeça! Essa bola foi pra fora! Tinha tudo, a Chapecoense pra fazer o gol! Chegou bem, que bola do Rossi! Vai se enfiar lá no meio dos zagueiros, Polenta tá por ali. Reinaldo manda pra dentro da área, cabeçada pro gol! Subiu o Luiz Otávio, pegou o goleiro Conde. Pegar o segundo gol e vencer, e vencer a partida. É isso aí, lançamento, bola na frente, Rossi, grande fase, cruzamento, Eliton Paulista no meio dos zagueiros! O árbitro deu falta! O árbitro deu falta ali do Eliton que sentiu, hein? Ele chegou forte no meio da zagueira, de novo o Rossi fazendo um belo passe, né? Aí o João Pedro, na dele, na lateral, Luiz Antônio, voltou o João Pedro, deixou passar. Cruzamento, Eliton Paulista! O gol tava aqui, ó, no gogó. Olha como ele subiu, antecipou o Garcia, e a bola passou perto demais. Quase que a Chape confere. Aí toca na linha de defesa pro Luiz Otávio, abre lá na direita, Rossi. Leva, caminha, cruza, muito bem, como sempre, Túlio de Mello, olha o gol contra, Conde! Eu só acredito porque estou... Vai lá e agradece ao Conde, viu, Santiago Garcia, porque é seu gol contra seu, hein? Olha lá. O Conde evitou o que era gol contra do Nacional e gol da Chape. Luiz Otávio, dá no alto, Rossi amaciou, tentou passar no meio de dois, chutão no meio, Túlio de Mello! A bola vai entrar, vai entrar, não entrou, eu não acredito nisso! Que isso! Não saiu o gol da Chape, não saiu. Veja de novo. Eu só acredito porque estou vendo e estou narrando. Saiu ou não saiu? Galera achiou. Não passou toda da linha. Nathan não cortou. Lá vai o Aguirre. Ih, rapaz, azedou o Aguirre. E que é isso, Arthur! Boa, Arthur! Dando uma de Danilo, Arthur! Pegando demais, que defesaça! Boa, Arthur! O torcedor aplaude, lá vem bola dentro da área, subiu, olha o Túlio de Mello de cabeça! A bola passa por ele, Reinaldo, deu um chapéu, segurou no meio de quatro. Luiz Antônio, Giroto queimou dali! Que bomba, que foguete! Mas não deu, não entrou, mas tentou, é isso aí, Giroto! Lá na direita, Giroto, mete a bola por cima, Niltinho, agora vai! Olha o Rossi, levou no fundo, cruzamento, bola na área! Quase que ia para o Túlio de Mello! Os zagueiros bateram cabeça, mas sobrou para o goleiro! Moisés Ribeiro, tem pressa, Moisés Ribeiro! Vamos, 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 Chape! Chegando o Reinaldo, que traça o outro, corte, foi para cima, cruzou! Túlio de Mello de cabeça, a bola bate e volta! Foi empurrado ali o Túlio de Mello? A gente dá para ver que estava assim, um pouquinho na frente. Ah, está bom, Simon, então estava impedido realmente. Ok, Simon, vai terminar, hein? É, é isso, mas faz parte, é do jogo e não acabou ainda. A participação da Chapecoense na Libertadores ficou difícil, mas ainda a Chape terá três jogos pela frente, dois fora contra o Nacional e Montevidéu semana que vem, depois contra o Lanús na Argentina, e encerrará jogando em casa contra o Zulia. Os uruguaios comemoram! Obrigado!